É o item de número 7, que trata da revogação das autorizações das centrais geradoras eólicas Itaguaçu da Bahia, Ventos de Santa Luisa, Ventos de Santa Madalena, Ventos de Santa Marcela, Ventos de Santa Vera, Ventos de Santo Antônio, Ventos de São Bento, Ventos de São João, Ventos de São Rafael e Ventos de São Cirilo, localizados no município de Itaguaçu da Bahia, no estado da Bahia, e aplicação de sanções administrativas às otorgadas. O diretor relator, Tiago de Barros Corrêa, e há um pedido de sustentação oral para este item. A centrais geradoras eólicas Itaguaçu da Bahia, Ventos de Santa Luisa, Ventos de Santa Madalena, Ventos de Santa Marcela, Ventos de Santa Vera, Ventos de Santo Antônio, de São Bento, de São João, São Rafael e São Cirilo, estão otorgados aos seus respectivos titulares desde setembro de 2014, por atos do Ministério de Minas e Energia, em decorrência da energia delas provenientes ter comercializado no leilão número 10 de 2013, que foi um leilão a menos 5, realizado em dezembro daquele ano. A tabela 1 apresenta as características de cada empreendimento. E, no dia 17 de julho de 2017, as interessadas solicitaram a revogação das suas otorgas em função da participação no Mecanismo de Sobras e Déficit de Energia Nova, o MCSD 4+, por meio do qual rescindiram a totalidade dos contratos de comercialização de energia em ambiente regulado, celebrados em decorrência de sua participação no leilão referido. Em 3 de outubro de 2017, no meio do ofício 1079, as interessadas foram notificadas para apresentarem manifestação a título de contar a história ampla defesa em face às execuções a garantir o fiel cumprimento, bem como da aplicação de penalidades a quais estão sujeitas, o que foi respondido no dia 27 de outubro. Em 10 de abril de 2018, a SCG emitiu a nota técnico 154, por meio da qual apresentou entendimento a respeito da revogação das otorgas e da aplicação das penalidades recorrentes de tal revogação. Na mesma data, a superintendência realizou consulta à situação das interessadas, com as obrigações intracetorais do sistema de controle de adimprensa dos agentes no mercado, sugerido pela SAF, bem como quanto ao cumprimento da resolução normativa 378. Em 23 de abril de 2018, o processo foi a mim distribuído, em conexão ao processo número 48500-003628-2017 e outros, que tratou da revogação da autógrafa central geradoras eólicas do Irapuru, Santa Rosa, Ventos Angelim, Arara Azul, Bentivy, Ouro Verde 1 a 3, Serra do Mel 1 a 3 e a aplicação de sanções às administradas e aos otorgados é o relatório. A ostentação oral será feita pelo senhor Tiago Mirabou Cossenza, representante das centrais geradoras eólicas Itaguaçu da Bahia. Bom dia a todos, cumprimentando o ilustre diretor relator, cumprimento os demais diretores, bem como a Procuradoria, a Secretaria-Geral, todos os presentes aqui e aqueles que nos assistem e nos ouvem pelo web. Bom, representando aqui hoje o Complexo Eólico Itaguaçu da Bahia, neste requerimento de revogação amigável das autorgas. O Complexo tem como acionistas furnas, centrais eólicas, centrais elétricas com 49%, salos, fundo de investimento com participação igual, em 49%, e casa dos ventos e energias renováveis com 2%. Notem, senhores, que são três players renomados do setor, são três players que não são aventureiros, são três players que têm um histórico muito importante de entrega, inclusive, de grandes empreendimentos. Historicamente, já foi um pouco dito pelo doutor Tiago, em dezembro de 2013, os empreendedores sagraram-se vencedores do leilão 10 de 2013. Entre setembro e novembro foram emitidos os respectivos autos de autórga. Em junho de 2015, foi comunicada a esta agência a ocorrência do pedido de recuperação judicial da WPE, itens abatidos, já demais conhecidos aqui dentro da casa, e um problema que realmente impactou diretamente não só esse empreendimento, mas todo o setor que, naquele momento, havia contratado com a WPE. Em setembro de 2015, um ato muito crítico também para o empreendedor, foi proposta uma ação cautelar contra os empreendedores, contra o parque eólico, solicitando que fosse declarado aquele contrato como essencial para que a ímpia saísse da recuperação judicial. Notem, 2015. Então, só em 2017 houve uma sentença a qual afastou esse pedido cautelar da WPE. Notem aí, nós temos quase dois anos de insegurança jurídica total para os empreendedores. Nesses dois, quase dois anos, como você juridicamente justificar a rescisão de um contrato que está sob júteis e a contratação de novos aerogeradores. E isso tudo foge do empreendedor. Em maio de 2017, antes desse cenário de subcontratação, a CCE promoveu aí o MCSD e as requerentes foram habilitadas e descontrataram 100% daquela energia outrora contratada. Em julho de 2017, fez aqui já como bem dito pelo doutor Tiago, solicitaram a revogação amigável das outorgas sem que qualquer aplicação de penalidade seja imposta, haja vista a escorreita conduta dos empreendedores. Bom, a nota técnica é uma nota técnica robusta e a gente só pinçou uma parte da nota técnica que a gente precisa deixar claro aqui. A nota técnica da SCG nº 154, ela traz lá a menção de que houve uma reserva de mercado e, com isso, um desestimulo a novos projetos na região. No nosso entender, não há o que se falar em reserva de mercado. E aqui a gente traz cinco robustos itens que demonstram a inexistência dessa reserva de mercado. Primeiro ponto, não há no processo qualquer prova ou qualquer ato que se demonstre essa reserva de mercado propriamente dita. Então, no nosso entender, trata-se de uma presunção. Então, não há o que se falar em penalidade através de uma presunção. Existia naquele momento, é bom lembrar, um cenário de sobrecontratação e, portanto, não havia interesse na implantação de novos parques de empreendimentos naquela região. Nunca existiu, e isso não está comprovado em momento algum nos autos, a intenção deliberada de reserva de mercado, simplesmente porque ela não existiu. E existiram ainda interferências decorrentes das regiões de sombreamento ou pela concorrência de acesso de pontos de conexão, vez que eram desconhecidas as eventuais solicitações de pareceres de acesso naquele momento. E aí, por fim, a EPE, para o leilão 01 de 2018, fez todo o levantamento dos projetos que tivessem contratos assinados que garantissem os pontos de conexão, o que não se aplicou aos empreendedores nesse caso concreto. Portanto, diante desses cinco pontos que levantamos, acho que a gente consegue afastar aqui qualquer afirmação de reserva de mercado. Como falamos agora, houve a descontratação pelo MCSD e a resolução normativa que fala sobre as penalidades aplicáveis no MCSD é a 693, no parágrafo décimo do artigo 4º. Vou pedir venda só para ler o parágrafo décimo, que diz o seguinte, os geradores que tiverem sucesso na redução dos montantes vendidos terão eventuais penalidades administrativas e digitalistas atenuadas. Chamamos a atenção para os eventuais, porque aqui, na minha missão de advogado, tenho que defender que a intenção do legislador aqui, se fosse de ter penalidades, ele não colocaria esse eventual. Então, no nosso entender aqui, a regra é não haver penalidade no MCSD e, caso assim o haja, caso assim a ANEL entenda por aplicar as penalidades, que elas sejam atenuadas àqueles empreendedores que participaram do MCSD. E assim, fizemos aqui um quadro comparativo ao final, são três slides com três outros casos de precedentes da ANEL e ao final a gente faz um quadro comparativo dos três. Se eu comparar o item das requerentes com a famosa 1, o agente famosa 1 foi impactado pelo problema sistêmico provocado pela WPE, assim como o nosso, não descontratou por meio do MCSD e deu caso à instalação de processo litigioso na ANEL. No entanto, esse agente teve uma multa equivalente a 5% do valor do investimento declarado à EPE, houve uma suspensão por dois anos do direito de contratar e participar de licitações da ANEL, não extensível aos seus controladores. Se eu compará-lo com Catanduba 1 e 2, Catanduba também não foi impactada pelo problema sistêmico da WPE, não descontratou também no MCSD e deu caso a um processo de instalação de processo litigioso na ANEL. E igual ao famoso a 1, teve uma multa equivalente a 5% e a suspensão de dois anos também não extensível aos seus controladores. Se eu comparar a Renova, a Renova, ao meu ver, parece um pouco mais ao caso concreto, é quase que idêntico, e eu vou separar algumas coisas porque ele não é idêntico. O agente não foi impactado, essa é a primeira diferença, pelo problema sistêmico da WPE, descontratou pelo MCSD, esse é o ponto de convergência que eu chamo a atenção, e deu caso à instalação do processo litigioso da ANEL. No entanto, esse player foi multado com a multa equivalente a 1% do investimento declarado à EPE e uma suspensão da Renova Energia S.A. por um ano do direito de contratar. Notem, senhores, por que eu chamei a atenção que esse tem um ponto de convergência do MCSD? No quadro comparativo, fica claro que é o único dos precedentes recentes da ANEL com o MCSD. Então, eu teria, no mínimo, que partido que foi dado de penalidade para a Renova. Sendo que, ao nosso ver, nós temos dois atenuantes ainda para o caso da Renova, que são, eu tive o problema do impacto da WPE, e, além disso, não dei causa a um processo litigioso aberto pela ANEL. Então, eu teria, fica claro que a gente teria que partir do mínimo do que foi aplicada a Renova, e por isso defendemos que não deve ter qualquer tipo de penalidade às eólicas aqui em questão. Aqui eu trago um precedente, onde o próprio parecer da Procuradoria, e aqui muito para afastar, que a proibição de contratar com o poder público não seja estendida aos seus controladores diretos. A Procuradoria, ao analisar o caso concreto, agora, no seu parecer, 124 de 2017, diz que a imputação de penalidade às controladoras diretas somente pode ocorrer diante da constatação de evento de abuso de direito. E, nesse caso concreto, não existe qualquer abuso de direito. No voto do diretor André Pibitone por esse precedente, ele consegue, no voto, demonstrar que não houve abuso de direito por parte das controladas, aqui é idêntico. Não houve má-fé ou comportamento oportunista do empreendedor, aqui é idêntico. Não houve descumprimento de forma deliberada dos compromissos firmados com a administração pública, aqui também é idêntico. Desta forma, entendeu ele, a não ser o caso de aplicar suspensão de direito de contratar às sociedades controladoras diretas, aplicou tão somente a ESPE. Então, aqui é um caso muito semelhante a esse precedente. E, assim, por ser, e a gente até lia agora um pouco aqui antes, os valores da ANEL, e muitos dos valores da ANEL estão ali agora, e a gente evocou isso. Diante da realidade fática dos precedentes explicitados, caso não seja esse o entendimento da ANEL, entendemos que estaríamos feirindo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade quanto ao exercício sancionador desta agência, a isonomia, o interesse público em afastar, estaria afastado por se afastar dois, três players gigantes e historicamente potentes do setor, e também iria contra a uniformização, a coerência e a estabilidade da sua jurisprudência interna. E, assim, já concluindo, requerce a revogação amigável das autógrafas sem aplicação de quaisquer penalidades. alternativamente, caso não seja esse o entendimento, que sob nenhuma hipótese sejam as requerentes suspensas do direito de contratar ou participar de licitações da ANEL, alternativamente ainda, caso não seja esse o entendimento, que sob nenhuma hipótese haja desconsiderização da personalidade jurídica da interessada para aplicar a suspensão do direito de contratar ou participar de licitações promovidas para a ANEL também às sociedades controladoras diretas. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Esse caso também tem muita similaridade com o outro que foi deliberado pela diretoria na semana passada. Também trata-se de uma proposta de revogação de autógrafas com aplicação de penalidades contratuais. E, da mesma forma que foi garantido ao agente o direito ao contraditório e ampla defesa. As alegações apresentadas pelo agente não elidem a responsabilidade pela não implantação dos empreendimentos e, como já sedimentado pela jurisprudência da agência, a questão da situação falimentar da empresa fornecedora de equipamento não configura excludente responsabilidade. Isso porque a gestão dos contratos de fornecimento de serviços e equipamentos é parte inerente ao risco do empreendimento e deve ser gerido e suportado pelo empreendedor. E, da mesma forma, a aplicação das sanções ao agente em contamparo nas disposições editalistas e contratuais e na Lei 8666 de 1993. E, da mesma forma, para se evitar divergências no momento da cobrança da penalidade, a Procuradoria sugere que, neste e nos outros casos, a diretoria indique um prazo para o recolhimento da multa, que pode ser o mesmo prazo utilizado de 10 dias em simetria com a resolução 63. Assim, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica, opinando pela revogação das outorgas com a consequente aplicação das penalidades. antes de eu ler a fundamentação, só um comentário aqui. Em função dessa contribuição do Procurador e Rodrigo Limpe também, lendo o voto aqui rápido, ele me fez um comentário, eu já alterei, então, se vocês fecharem e abrirem de novo, já vai estar com a recomendação do Procurador e do Rodrigo Limpe, eu vou ler o voto atualizado. Então, trata-se da solicitação formulada pelas interessadas para revogação nas outorgas de autorização para implantar as referidas eólicas. O presente pediu revogação foi motivado pela declaração de recuperação judicial da fornecedora de aerogeradores, que é a Wind Power Energy, que impossibilitou a implantação dos referidos para os eólicos e, consequentemente, motivou a participação da MCSD 4+, cujo resultado foi divulgado em maio de 2017 e no qual foi descontratada a totalidade da NG referente aos CCARs atrelados aos empreendimentos citados. No requerimento, as interessadas frisaram que a declaração de recuperação judicial da WPE impactou de sobremaneira na implantação dos empreendimentos, visto que, à época da assinatura dos pré-contatos com as fornecedoras de aerogeradores, a empresa era uma das mais bem conceituadas no mercado e uma das únicas que ofereceu equipamentos finamizados, ou seja, passíveis de empréstimos pelo BNDES. Além do impacto sofrido pelo não fornecimento dos equipamentos, o plano de recuperação judicial indicou os pré-contratos assinados com as interessadas como imprecedíveis para o seu erguimento da WPE e, ademais, foi proposta uma ação cautelar que impedia a resolução dos contratos preliminares e obrigava a assinatura de contratos definitivos, extinta, sem julgamento de mérito por meio de sentença prolatada em 20 de abril de 2017. em função dos fatos relatados, alegaram ter ficado diante de uma situação intransponível, dada a paralisação dos fornecimentos aerogeradores e equipamentos de maior importância em usinas eólicas e de difícil substituição. Não resta outra alternativa anuncia a participação do MCSD 4+, para rescisão dos CCARs e solicitação da revogação amigável das autógrafos de empreendimentos impactados. Destacaram também que a rescisão total dos contratos do ambiente regulado só foi possível tendo em vista a conjuntura atual da sobrecontratação das distribuidoras, ressaltando que esta ação não caracterizaria prejuízo ou ameaça ao setor elétrico, muito pelo contrário, beneficiaria os agentes e usuários que não arcarão com os custos de produção de energia que não necessitam. Em complemento, alegaram o fato de que a descontratação ocorreu um ano antes do início do suprimento de energia proveniente dessas usinas, corroborando ao ver delas a tese de que não houve prejuízo ao mercado de energia elétrica e, portanto, não caberia aplicação de penalidades decorrentes da revogação solicitada. De fato, a possibilidade de solicitar a revogação das autógrafos é uma prerrogativa que cabe ao interessado em implantar e explorar o empreendimento. No entanto, a desistência da implantação dos empreendimentos autorgados está sujeita à aplicação de sanções pelo descumprimento dos compromissos que deixaram de ser cumpridos. No que tange à aplicação da penalidade de talícia, o edital do leilão estabelece na cláusula 16.1 que as consequências garantidas do direito de ampla defesa contraditória envolvem aplicação de advertência, multa, suspensão, temporada do direito contratado para participar de eleições promovidas pela ANEL de até dois anos e declaração de idoneidade e que a multa será aplicada entre 0,001% a 10% do valor do investimento. Observe-se que apesar de terem descontratado integralmente a energia proveniente dos empreendimentos por meio do MCSD 4+, os interessados descumpriram condições estabelecidas no edital que também prevê no item 11.8.2.3 que o descumprimento dos marcos de implantações seja além das penalidades previstas a execução da garantia de fiel cumprimento. Exercendo seu direito contratório para a defesa os interessados responderam ao ofício número 1079 argumentando essencialmente que apresentaram escorreita conduta mantendo a ANEL sempre informada acerca das ocorrências inclusive buscando alternativas para as dificuldades encontradas junto à recuperação judicial que ocorreu ali a vontade dos empreendedores a descontratação do MCSD 4+, se mostrou a medida mais adequada ao interesse público vezes que não trouxe qualquer prejuízo que a restação dos CCRs deu em torno de um ano antes obrigação de experimentos das usinas e que a execução das garantias de fiel cumprimento é indevida tendo em vista que não houve demonstração quantificação e liquidação de prejuízos que as interessadas causaram a ANEL ou de que fato não ocorrerá ante o cenário de sobrecontratação vivenciado pelo setor elétrico e de que a aplicação de penalidades pela não implantação dos empreendimentos seria desproporcional desarrasoada e igualaria as otorgadas a empreendedores decidiosos faltantes de forma deliberada e maldosa de suas obrigações em que peço os argumentos apresentados o fato é que o parque óleo que em epígrafe não serão implantados culminando na observância dos compromissos firmados juntos à administração pública destaque-se ainda que ao longo dos anos nas quais as usinas em discussão mantiveram suas respectivas outorgas entende-se terá havido indevida reserva de mercado desestimulando eventuais interessados a implantar outros empreendimentos na região dadas as limitações impostas pela eventual interferência decorrente das regiões de sombreamento de parques eólicos no entanto cabe observar o previsto no parágrafo 10 do artigo 4º A da resolução normativa 693 que estabelece que os geradores que obtiverem sucesso no MCSD na redução de montanhas de energia vendidas terão eventuais penalidades editalistas atenuadas dessa forma considerando o comportamento de dirigentes às interessadas e que a descontratação ocorreu com antecedência de aproximadamente um ano em relação à obrigação do suprimento de energia a SCG entendeu que as penalidades estabelecidas no edital devem ser atenuadas para a multa de 1% do valor declarado da EPE e suspensão temporária do direito de contratar nas licitações promovidas pela ANEL pelo prazo de um ano entretanto entendo que a penalidade de suspensão de um ano sem contratar com a ANEL deve ser aplicada somente para a sociedade de propósito específico titular das outorgas essa é a contribuição que o Rodrigo Limpe me chamou a atenção e para furnas centrais elétricas uma vez que a penalidade de suspensão temporária do direito de contratar tem como objetivo afastar temporariamente o setor elétrico aquelas empresas e os seus controladores que não estão cumprindo com suas obrigações sistematicamente nesse sentido a título comparativo verificou-se os seguintes históricos de implantação dos empreendimentos nos últimos 10 anos das empresas controladoras e titulares das outorgas nesse caso furnas tem 49 salos o fundo de investimento e participações tem 49 e a casa de ventos controlada pela salos indiretamente tem 2% então estaria sujeito pelo critério de controlador a penalidade furnas e salos mas furnas ela já tem um histórico de somente 23% de entrega no prazo a maioria na verdade não foi entrega ou está em processo de revogação então é quase 68% 68,1 67,9% estão em processo de revogação mas 9% atrasado então furnas de fato foi também objeto dessa penalidade de suspensão no processo deliberado na reunião passada já o fundo de investimento salos ele tem participação em 34 usinas das quais 70,6 entraram em operação conforme o prazo e aí tem um restante de 29,4% que são essas exatamente que estão agora em processo de revogação então pelo observado ressalta-se que em uma competição de qualidade é sempre requerida motivo pelo qual a penalidade de suspensão de um ano sem contratar com o anel deve ser aplicada ao agente que não cumpre com as obrigações contratuais sistematicamente ainda assim parece razoável para manter o caráter educativo de penalidade a manutenção da aplicação de multa de 1% do investimento declarado EPE para o empreendimento conforme proposto pela SCG então esses empreendimentos diferentes do caso deliberado na semana passada eles que eram consórcio eles são SPS então você tem um SPS para cada um desses empreendimentos ela é uma sociedade de propósito específico só serve para esse empreendimento e você tem os controladores então no que tange a penalidade de multa a multa é aplicada a SPE 1% e no que tange a execução nas garantias de fiel cumprimento elas devem ser executadas somente caso as multas aplicadas não forem recolhidas desse modo com o atendimento a execução na garantia de fiel cumprimento é uma espécie garantidora dos valores aplicados em multa conforme o parecer da procuradoria então tendo em vista o que foi apresentado no 1º de março de 2018 uma declaração emitida pela transmissora José Maria de Macedo acessada pelas usinas em estudo atestando não haver valores a serem ressacidos pelas interessadas e considerando que a revogação das autógrafas de autorização trata-se de uma faculdade conferida a titulares dos empreendimentos então os pedidos de revogação e análise devem ser deferidos por fim registra-se que não foram encontrados registros na imprensa em nome das interessadas ou dos integrantes da cadeia societária no sistema de controle da área de fiscalização do anel também foi verificado que a composição da cadeia societária está devidamente preenchida o sistema disponibilizado então diante do esposo que consta o processo aqui é o 48500003619 48500006628 48500006645 48500006626 48500006642 48500006644 48500006625 48500006643 48500006627 e 48500006624 e finalmente 48500006639 o voto pela emissão de resolução autorizativa conforme a minuta anexa com vista de revogar as autógrafas de autorização para a implantação das explorações das eólicas Itaguaçu da Bahia ventos de Santa Luísa ventos de Santa Madalena ventos de Santa Marcela ventos de Santa Vera ventos de Santo Antônio ventos de São Bento ventos de São João ventos de São Rafael e ventos de São Cirilo e pela aplicação das seguintes penalidades cobrança de multa correspondente a 1% do valor declarado EP para cada empreendimento conforme é explicado na tabela 2 esse voto a ser recolhido em até 10 dias da publicação do despacho com essa decisão e a suspensão pelo período de um ano do direito da sociedade de propósito específico SPS titular das outorgas e de furnas centrais elétricas S.A. contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL eu voto em discussão na manifesto de sustentação oral aqui do doutor Thiago me chamou a atenção aqui um histórico que foi trazido de algumas decisões que têm sido divergentes em casos similares então além disso aí eu também queria ressaltar que ao que consta aqui no processo é um processo de penalização aplicado pela área de concessão de geração isso tem uma de discussão interna na ANEL de uma forma geral para calibrarmos em até que medida essas penalizações devem ser aplicadas pelas áreas de concessão eu só gostaria de deixar esse comentário os diretores vão lembrar em outras reuniões nós discutimos a respeito desse assunto então me deixou um pouco sensibilizado o fato de termos em um período de tempo tão curto decisões divergentes em alguma medida algumas decisões são no sentido de não proibir a participação em outras de proibir em parte e também a aplicação de penalizações em algum caso ou outro ainda que cada processo tem a sua dinâmica tem a sua a sua caracterização mas eu queria ressaltar que esse ponto chamou-me aqui bastante atenção Sinoval eu entendo eu só queria fazer alguns esclarecimentos esse é um processo de certa maneira ainda está em construção de pacificação os votos que a gente tem que trazem naquele histórico de certa maneira caso com descontratação prévia a gente tem aqui um apresentado pelo representante um deliberado na semana passada durante as suas férias que tratava de consórcio é um pouco diferente desses dois e esse aqui um voto que foi relatado pelo diretor André considerando todo o contexto e aí motivando adequadamente inclusive sobre a a possibilidade de suspensão decidiu por não aplicar dado o contexto de atenuantes e aí ele aplicou somente a SP então nesse caso aqui o que a gente está trazendo é uma análise conceitual sobre o objeto dessa suspensão a suspensão ela não é uma multa uma penalidade tem que ser aplicada a todo ou qualquer empreendedor ou controlador que descumpra com a autógrafa tem que ser aplicada necessariamente a penalidade de multa de suspensão ela tem que ser cotejada com interesse público então se um agente está sistematicamente não entregando ele deve ser impedido até para o bem dele de participar dessas licitações é diferente do caso de um dos controladores aqui que na verdade ele teve esse caso então não é sistemático então a gente está propondo uma construção do entendimento ainda de maneira orgânica eu acho que o diretor disse na decisão do André que entendia que aquilo não poderia ainda ser um precedente que era um caso bem específico disse na decisão passada que estaria sendo realizado estudos das áreas em relação a melhor forma de tratar isso mas eu acabo tendo que trazer alguns processos porque eles estão conclusos e o mandato está acabando e aí eu trouxe esse também mesmo sabendo que talvez vale a pena aprofundar um pouco mais a discussão mas eu só queria ressaltar que eu entendo que ele é perfeitamente coerente com todo o nosso histórico de decisões olhando o desenho dos atenuantes e do contexto ele é exatamente semelhante ao processo em que o diretor André decidiu inclusive ele vem não crescendo o diretor André deu uma decisão fundamentou o voto isso aqui a gente agora está olhando outras autógrafos que estão sendo revogados e quando você olha o caso de Furnas é o caso de dizer para ela que ela está na hora de arrumar a casa antes de participar de novas licitações eu só queria também concordar com a preocupação do diretor Sandoval mas entender também todo o contexto que colocou o diretor Tiago e talvez aqui já passar para as áreas algumas estão aqui presentes mas certamente estarão acompanhando a reunião de a gente se não ainda essa semana na próxima semana fazer uma conversa com a diretoria conclusiva sobre essa discussão porque é uma discussão que já tem um tempo eu sei que já houve enfim uma evolução importante talvez até uma convergência já bastante interessante vai chegar num determinado ponto talvez tenha que ser decidido mesmo pela diretoria quer seja com relação a quem aplicasse penalidade ou quem instruiu o processo porque quem está aplicando no caso é a diretoria quer seja com relação a abrangência para buscar uma certa uniformidade nisso claro respeitando cada caso tem as suas características próprias mas assim essa necessidade da gente fechar essa discussão que está em curso envolvendo todas as áreas então eu vou até verificar com as pessoas que estão à frente dessa discussão se possível ainda essa semana a gente organiza uma discussão com a diretoria no mais tardar na próxima reunião exatamente para enfim para superar algumas questões que certamente precisamos a nível dessa reunião bater o martelo mas assim eu compreendo e concordo com o que você está falando porque não é um assunto trivial ele não está disciplinado de maneira exaustiva talvez nem precisa mas assim tem que ter uma certa uniformidade na abrangência nos fundamentos que pode afastar a aplicação naquela razão de aplicar por exemplo essa questão de proibir contratar com a ANEL então eu acho que também tem razão o diretor Tiago que não dá também para não trazer os processos que já estão com a sua instrução já concluída ainda que essa enfim essa discussão essa convergência essa uniformidade precisa ser buscada até para pautar a divergência e chegar no entendimento porque se ficar escondido no meu gabinete não aparece então eu vou tomar essa iniciativa e eu compartilho com vocês se ainda essa semana ou a semana que vem eu acho que já está maduro o suficiente para a gente fazer essa conversa mais conclusiva em votação concordando com a preocupação do Sandoval e com o caminhamento do Romeu internamente fecharmos essa posição no processo eu voto com o relator Tiago eu farei o seguinte o seu mandato encerra dia 13 então me comprometo aqui ao dia 13 trazer esse processo de volta eu peço vista com as vistas do diretor Sandoval próximo item Tchau Tchau Tchau